A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cante o hino da vitória Pois lá da glória Deus te fez Ele ouvirá sua história E a bênção mandará pra você Cante o hino da vitória Pois lá da glória Deus te fez Ele ouvirá sua história E a bênção mandará pra você Não há motivo pra chorar Comece agora então cantar Solte a voz do coração Deixa Deus te alegrar Sinta na alma uma emoção Faça da vida uma canção E você irá sorrir Mas não desespere ainda Existe solução Deus está contigo agora Abra o teu coração Cante o hino da vitória 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 Casta na glória Deus te fez Ele ouvirá sua história E a bênção mandará pra você Cante o hino da vitória Poça da glória, Deus te fez Ele ouvirá a sua história E a bênção mandará pra você Pra você